Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Autoridades do município estiveram reunidas na manhã desta sexta-feira na Câmara de Vereadores de Tapes para discutir avanços na segurança pública do município. Com o objetivo principal de definir a nova diretoria do Conselho Municipal de Segurança Pública, o Concepro, a reunião debateu também entre Judiciário, Brigada Militar, Polícia Civil, políticos e representantes da Associação Comercial, o efetivo das polícias e a necessidade de investimentos no setor. E a reunião pautou foi isso, o Concepro e também o nosso efetivo, que hoje está perto da perfeição com a Operação Verão. Então a gente combinou aqui de fazer uma comitiva também de ir a Porto Alegre nas autoridades para que esse efetivo fique próximo disso que está aqui agora, nos dando a total tranquilidade para a comunidade. A reunião é muito produtiva, é necessário que a comunidade se empenhe, o seu leque, o Samuel, vem há muitos anos cuidando do Concepro sozinho. Então essa reunião vai trazer uma movimentação para a sociedade, juntando a CITA, juntando a Associação de Produtores Rurais, para que se coloque uma nova pessoa e que a população se integre, o comércio, um pouco mais, porque do Estado a gente efetivamente viu que não vai ter recursos. E outra coisa que é absolutamente sabido é que se não tem policiais e se a comunidade não ajuda os poucos policiais que estão trabalhando, a gente vai ter muito mais consequência na insegurança pública. A sociedade civil, infelizmente, vai ter que se organizar e vai ter que auxiliar, sim, a que se os policiais venham, tenham condições de trabalho, se integrem. A integração sempre foi positiva, para qualquer atividade é positiva e no momento de calamidade ela é essencial. Olha, houve ótimas sugestões ali, a questão de um prédio para a Brigada. O nosso prédio é alocado e o Estado está pagando mais de dois mil reais o aluguel. É um dinheiro que poderia ser investido em manutenção de viaturas ou melhoria da estrutura. É um dinheiro público do governo do Estado, que é gasto com aluguel. Então isso é uma coisa que nós estamos discutindo. Desde que a Brigada Vitário foi implementada aqui na cidade de Itapes, todos os espaços que foram ocupados foram alugados. Então está na hora da gente repensar isso aí. Foi uma sugestão. A ideia principal da reunião não era sobre o prédio, mas eu achei interessante que as lideranças deram essa sugestão também. Depende de aumentar um pouco a estrutura. A delegada também, que também falou sobre a estrutura ali da delegacia, que tem que ser ampliada. O local dela já não contenta mais a incidência de ocorrência que tem na cidade. Acho que é preciso uma estrutura um pouco mais ampliada. E eu acho que avançamos bastante nessa questão da reunião aí. Foi tudo.